Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Carlos Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios recuperado aqui com vocês. Exatamente, galera. Alanios estava enfermo esses dias novamente, deu um problema na coluna aí, fez umas coisas que não podia fazer, né, e acabou dando no que deu. Comer tatu é bom. É, foi bem por aí mesmo. E é isso aí, galera. Estamos aqui de volta com o nosso roubador de almas, que consumiu muitas vidas nesse processo para poder se sentir bem. E hoje nós vamos falar, cara, não apenas do Cobatcast que aconteceu aí nessa quarta-feira, do nosso querido Rambo, muitas informações interessantes sobre o personagem que a gente tem que comentar aqui com vocês, mas também sobre uma intro da Milena que eles revelaram aí com o Aaron Black e também a sua data de revelação aí do seu trailer de gameplay, né, que muitos de nós estamos interessados em saber. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento. Deixa aquele likezinho aí embaixo, cara, não custa nada. Se inscreva aí no canal também, que não custa nada. E ativem o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, caminhola.net, a nossa plataforma roxa de lives e também os nossos grupos do Discord e do Telegram. Tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios. Antes de a gente passar para a parte do Cobatcast, que ela é um pouco mais cumprida, né, para a gente poder comentar, vamos lá conferir essa intro aqui entre Milena e Aaron Black. Eu vou deixar tocar aqui para vocês verem, né, para nós vermos juntos. E depois a gente comenta um pouquinho. Vamos lá. Bora. O interessante é que começa ali, cara, que ela fazendo um barulho. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar aqui. Parece um bicho, mano. Ela faz um barulhinho e pava aí. Eu falei, o que é isso, mano? Cara, eu achei bizarro também. Eles pretendem trazer ela numa pegada mais feroz do que de costume. Eu não sei. Eu tenho uma sensação de que a Milena que a gente viu lá no Mortal Kombat 10 vai ser mansa perto dessa daí. Exatamente, cara. E é bem interessante a gente ver ali a zoada que ela dá naquele diálogo com o Aaron Black, né? Porque ela diz, né? Uma moeda pelos seus pensamentos, Aaron. Aí ele fala, tipo, cara, eu só queria saber o porquê que você voltou. Foi mais ou menos isso, entendeu? Aí ela falou, então, um milhão de almas clamaram, né? Ou então choraram pelo meu retorno. Ou seja, né, Alanis? Eles aproveitaram pra dar uma zoada na galera que pediu tanto pela Milena. Deram aquela cutucada de leve, aquela brincadeira sadia. Foi legal, foi uma brincadeirinha muito boa. Eu adorei. Inclusive, eles utilizarem isso como propaganda pra falar, ó, semana que vem tem Milena. Muito, muito genial da parte deles, cara. Eu não teria feito diferente. Com certeza. Então, assim, nós temos data já, não específica, mas Milena Gameplay Trailer, nós teremos aí aparecendo na semana que vem. A gente não sabe exatamente o dia, o Alanis já estava até conversando sobre isso. A gente acredita que pode ser ali entre terça e quarta-feira, mas, assim, eu acho que na quinta já passaria muito tempo. Eu acho que vai ser entre terça e quarta-feira mesmo. Pra depois, na próxima semana ali, dar um intervalo de uma semana mesmo e eles trazerem o Combatcast dela. Eu acredito que vai ser por aí, mano. Como tem dois Combatcasts, parece que vai ser separado, né? Eu acredito que eles apresentem a Milena no começo da semana, possam fazer o Combatcast no final da semana, pra na semana seguinte já trazer o Combatcast especial, porque senão eles só vão ter o dia, praticamente, do lançamento do jogo, né? Exatamente, cara. E vamos lá pro outro ponto que a gente tem que comentar aqui no vídeo, galera, que foi o nosso querido Combatcast, que rolou aí nessa quarta-feira, onde eles mostraram diversas coisas aí do nosso querido John Rambo. E olha, o personagem tá de veras interessante. Eu vou deixar rolando o videozinho do Combatcast aqui, enquanto eu e o Alanis vamos conversando a respeito. Uma das primeiras coisas que foram faladas ali, né, Alanis, com relação ao nosso querido Rambo, é que ele é um personagem muito bom em combate corpo a corpo. Eles começam primeiro falando que o Rambo, ele é mestre em tudo. Faca, armadilha, arco e flecha, ele é mestre em tudo, mano. Vocês podem imaginar. Então, isso reflete muito dentro do gameplay dele, entendeu? Como a gente pode até ver aí rolando no fundo. E é uma das coisas bastante interessantes que a gente vai ter no personagem, e ele parece bastante versátil também, né, Alanis? Sim, ele parece ser bastante versátil, parece ser bastante chato. Eles comentaram vários pontos a respeito do gameplay dele, que foge um pouco do usual. Ele vai ser um personagem que controla bastante espaço, ao invés de ser aquele zoner e tudo mais, que todo mundo esperava, né? Ah, é mais um cara com arma. Não, não vai ser mais um cara com arma. Vai ser, na verdade, um cara chato. Eles disseram que ele vai ser um zoner não tradicional, porque ao invés dele ficar com armas, né, igual o pessoal imaginava, atirando ali de longe, pá. Não, cara, ele vai utilizar de zone com as armadilhas dele. Então, isso vai ser uma coisa bastante interessante, que daqui a pouco eles chegam no Combatcast, inclusive. E ali a gente pode ver aqui, mostrando de fundo, né, Alanis? Alguns dos golpes básicos do Rambo, fora das variações ainda, entendeu? Eles estão mostrando as habilidades especiais que ele tem. O agarrão aí que ele acabou de fazer, que a gente não tinha visto também. E tem uma condição de crushing blow bem interessante nesse agarrão aí, que ela falou, a Stephanie lá, né? Que se você ficar sem apanhar por 10 segundos e sem pular também, ele ativa o crushing blow desse agarrão, mano. Olha só, que diferente. 10 segundos sem pular ou sem apanhar. Não é fácil e a parte legal é que isso, eles até comentaram, gera uma indie game bem interessante, porque se você ficou ali, o cara vai saber que já deu tempo. E aí ele vai achar que você vai dar o agarrão pra frente, pra ativar o crushing blow. E aí você vai lá e manda o agarrão pra trás, aí o cara toma. E aí o cara vai achar que você vai fazer o agarrão pra trás de novo, só pra, né? E aí você vai lá e faz pra frente e já acerta o crushing blow. Olha as paradas que já dá pra fazer aí, só no agarrãozinho do Rambo, né? A gente já começa a construir essas possibilidades aí. Eles mostraram também, nesse gameplay um pouco pra trás aqui, que eles estavam mostrando dos golpes básicos do personagem, né? Algumas coisas como aquela investida com os dois pés que ele faz no personagem também, entendeu? Que dá um crushing blow. É o drop kick, isso mesmo. Que dá um crushing blowzinho também. No segundo hit seguido, é uma coisa muito parecida com o que o Iron Black faz, né? Exatamente. Ele é o Iron Black de perto, porque é overhead também esse chute chato aí. Exatamente. Ele tá fazendo mais uma vez, olha lá. O segundo chute, overhead, pegou ali, pá, já era, entendeu? E eles mostraram também aquela rasteirinha que a gente viu no trailer, que inclusive é uma referência ao filme, mano, que eu achei muito legal. Ele dá a rasteirinha no cara e depois dá uma cotovelada, né? Eles até comentam no Combat Cash que você fazer três vezes isso daí, ativa o crushing blow dessa habilidade também, assim como o Sub-Zero tem com o slide dele. É, e aí você já gera um outro mind game, que é o cara vai dar drop kick ou ele vai dar rasteiro. Então já começa aí a gente ver as possibilidades de gameplay do Rambo. Exatamente. E aqui a gente pode ver uma coisa interessante, Alanis. Olha ali, ó. Olha ali, ó. É guardando um arco, mano, ó. É uma stance com arco e flecha, então ele pode ficar segurando o arco e flecha, cancelar. Outra situação de mind game também. E sem gastar barra, né, mano? O que é mais interessante ainda. Você não precisa gastar barra pra ele poder fazer isso, cara. E eles mostraram aqui também pra gente, né, aquela armadilha que ele usa no chão aqui, ó. Tá vendo? Isso eu achei bastante interessante também, porque olha só, pega a tela inteira esse negócio, meu amigo. Eles falaram que são duas versões, uma de perto e uma de longe. Dá pra entender porquê que é mais de perto e uma de longe. Porque aperto, pega a meia tela, e a longe pega o que falta. E eles comentaram, inclusive, que é um ótimo golpe pra finalizar a combo. Então, você vai lá, bate e tal, e tu ativa a armadilha e joga o cara pra longe, né, pra voltar pro neutro. Que é onde o Rambo aparece ter bastante vantagem, né, no campo neutro ali, porque é onde você pode fazer o mind game e tal, fazer o cara ficar pensando no que você vai fazer depois. Exatamente, cara. Aqui mais pra frente, eles mostram essa rasteirinha que a gente acabou de comentar, né, que faz o crushing blow lá, depois da terceira vez que ele faz o negócio aqui. E um outro ponto interessante, cara, que eles comentam, Alanius, que é um crushing blow, assim, nunca antes visto no Mortal Kombat, entendeu? É um crushing blow estranho, como diz a Stephanie. Vocês estão vendo aí, ó, o Rambo pegando o insetinho e mandando ele pra dentro, né, fazendo um almoço ali, uma jantinha durante a luta, entendeu? Eles até deparam um pouquinho pra poder explicar a respeito ali e tal. Eu achei interessante pra caramba, porque, olhem só, ele vai comer o inseto, vai chegar em um ponto ali que vai ativar um crushing blow desse inseto que ele tá comendo lá, ó. E olha a vida do bicho voltando. E quando ele continua comendo, Alanius, continua voltando a vida lá, ó. O que eu achei legal é que se ele come demais, vocês vão ver aí, ele vomita. E aí, enquanto ele vomita, ele tá em hit stand durante aquele momento, então você pode aproveitar a vantagem pra bater nele enquanto ele tá vomitando. Exatamente, cara. E aqui a gente já vê a variação 1, que eles mostraram pra gente do Rambo, com essa primeira armadilha aí, cara, que eu achei bastante interessante, me lembra muito o Predador, cara, com aquela armadilha que ele colocava no X ali. E é bacana porque, assim, a gente pode ver que ele amplifica e ela leva pra combo, né, Alanius? Exatamente, eu achei legal pra caramba. Essa daí me lembrou mais o primeiro filme do Rambo, né? Inclusive, pela aparência mais civil dele ali, o andarilho, né? E esse lance dele arrastar no chão, isso aí vai ser roubado também, né? Pois é, cara. Ele se agacha totalmente, fica se arrastando pra cima do cara, a gente pode ver que ele tá dando uma facadinha ali, ele pode agarrar o cara no processo também, e ele ainda tem um parry, incluso, que eles acabaram de mostrar ali, meu amigo. E esse parry pega em qualquer altura, se você for querer dar um médio, um overhead, alguma coisa assim, ele vai pegar. E a gente pode ver aí, né, Alanius, ele usando a metralhadora famosa, M60, se eu não me engano, né, o nome dela, que ele atira no personagem de longe, é muito legal ele tirando ali do chão, e a Claymore também, cara, que eu achei um recurso interessante, e ele próprio sofre dano se encostar na Claymore. Nada mais justo, inclusive porque eles acabaram de mostrar a versão amplificada, né, que ela some, ele cobre, ele coloca ela no chão e cobre ela. Nada mais justo ele também tomar dano, porque é muito fácil, né, eu esconder no chão e andar livremente, e o meu oponente teve que ficar lembrando de onde ficou a Claymore, né? Exatamente, vai dar um mindgame absurdo, mano, esse negócio aí. Mas você também vai ter que lembrar, então nenhum dos dois vai andar, você vai pular em cima de mim, e aí o que a gente vai fazer? Tronco. Exatamente, aí, ó, tronquinho passando na tela pra você, meus amigos. Olha, ele corta a cordinha e vem tronquinho. Olha que maravilha, ó. Mais uma opção de zoning que o Rambo tem, diferente do que a gente tem dentro do jogo hoje. Eu fiquei curioso pra poder saber se, quando esse tronco vier, o personagem vai poder abaixar, mano. Parece que sim, ó. Na distância que ele desce aqui, ó, deixa eu até ir pausando um pouco mais aqui pra galera ver, deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó, bateu, aqui, ó. Eu acho que o cara consegue abaixar, sem defesa aqui, ó. Pelo menos defender consegue. É, defender com certeza, mas assim, a distância que ele tá aqui, quase no chão, dá a impressão de que não dá pra defender sem soltar a defesa. Mas espero que sim. E agora a gente vai pra última variação mostrada ali, Alanis, que essa vai ser o terror, mano. É uma variação totalmente baseada em agarrões, mano. A gente pode ver aí, ó, ele já deu vários agarrões diferentes no Kano, entendeu? E tem mais alguns outros, como esse próximo aí que ele acabou de fazer, ó. Aquele amplificado, poder tirar um pouco mais de dano. E o que que eles falaram, Alanis, com relação aos agarrões? Que são agarrões verdadeiros, né? Então, se você estiver tomando o combo, ele tem, né, igual o Terminator, né, que tem agarrão no meio do combo, é agarrão verdadeiro. Então, se você ficar defendendo, na hora que ele bater, você vai tomar o agarrão. Se você defender o golpe antes, sinto muito. Vai ser complicado, mano, porque ele vai fazer a string e tal, a gente pode ter na nossa mente, pô, no final daquela string ali, ele vai dar um agarrão. A gente pode ter isso na nossa cabeça e fazer um pulo. Mas e se ele, durante a string, ele não fizer esse agarrão e fizer algum outro tipo de golpe ali pra poder pegar a gente nesse pensamento mesmo, de pular e a gente não vai conseguir sair fora da string porque ela tá em continuidade ali. Então, rapaz, vai ser tenso enfrentar esse rambo aí, viu? Pode dar os dois soquinhos e fazer esse rolamento que eles falaram que é difícil pra caramba de reagir. Você pode dar o soquinho e aí o cara vai achar que você vai agarrar e você faz o dropkick. É só a gente lembrar, né, Alanis, principalmente do Collector, mano, que tem um agarrão, assim, verdadeiro, que, cara, você tem que ter a mente afiada pra poder pular, senão você toma. Então, assim, só nos heads esperar aí mesmo pro lançamento do rambo porque eles já mostraram tudo com relação ao personagem. Eu acredito que a gente só vai ter alguma coisa dele mesmo no lançamento do Combat Pack 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse nosso overview, né, essa nossa passada, assim, frame a frame nos principais pontos do rambo, né, os golpes que ele tem ali, as nossas impressões sobre isso e também essa intro da Milena aí com sua data de lançamento do trailer de revelação, né, do gameplay dela que vem na semana que vem, a gente acredita ali entre terça e quarta-feira. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do rambo, dessa intro da Milena, dessa Milena assustadora, né, mano, também, porque ali no início foi cabuloso, mano, eu fiquei com medo. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, amigos. Então, se ficam por aqui, um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pra palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho